Salve, beleza? Ó, tô aqui pra falar hoje de um cara muito massa. Esse aqui. Se dá pra olhar aí. Híbrida da Colateral. Um fuzz, drive, boost, enfim. Funciona de diversas formas. Já faz um tempo que o Guilherme mandou pra mim. Mas eu queria testar, tocar, fazer show, gravar umas coisas com ele. Enfim, antes de fazer um vídeo explicando, né? Sobre o que eu entendi do pedal, assim. Então agora eu já testei com guitarras diferentes. Já testei em situações diferentes. E agora eu já tenho um conhecimento um pouquinho melhor pra poder falar aí com vocês sobre ele. Beleza? Então, na sequência, eu fiz um vídeo aí mostrando tudo certinho. Dá uma olhada. Depois você fala o que você achou. Tranquilo? Valeu! Ó, então eu vou dar uma passadinha geral aqui pelos controles e pra você dar uma sacada aí como é que eles funcionam, como é que eles interagem entre si, né? Então às vezes você mexe num controle, mexe no outro. Eles têm essa interação entre eles também. Então isso é massa. E tô aqui, ó, com a guitarra limpa. Tô usando ela num plugin simulando um Friedman. Tá naquela... Ela tá naquele ponto quase saturando, ó. Então vamos lá. Vou zerar o ganho aqui. Vou zerar o fuzz. Vou deixar aqui o Shine aberto. O shape... Deixa eu deixar o shape no meio. Então... Já vem uma função aí, né? Já dá pra trabalhar como um boost, né? Doi em fuzz zerados. Trabalhando só com volume, ó. Ele já começa a dar aquela saturadinha bonita, né? E aí eu vou trabalhando com volume e vou saturando mais, né? Essa saturação não tá vindo do pedal, né? Ele tem um pouquinho de ganho aqui, mas tá tudo no zero. Tá vindo quando eu aumento o volume e eu entro empurrando o drive do ampli, né? O ampli tava naquele ponto quase saturando, então... Funciona como um boost. Não preciso colocar no máximo. Olha, ele tem bastante volume. Então já é um baita boost legal. Beleza. Então tem bastante volume e funciona como um boost bem massa. Agora vamos lá. Primeiro eu vou trabalhar com esses dois controles aqui, ó. O Shine... É basicamente a parte dos agudos, né? Então, ó. Aberto. Que é onde eu encontrei pra mim uma posição que eu achei legal. Ele fica mais ou menos na onda da guitarra clean aqui, ó. Um pouco mais de brilho, mas ficou massa. Essa aqui ele vai virando. Vai ficar bem... Arrumar aqui. Vai ficar bem... Bem velado, né? Vou trabalhar com ele aberto de novo. Shape. Shape. O que o Shape faz? O Shape vai trabalhar com os graves. Vai trazer aquele grave bem fuzzy, sabe? Se eu abrir, é o contrário. Eu vou abrindo, ele vai tirando os graves. E diminui o ganho também. Então eu posso aumentar o volume aqui, ó. Tô o ganho também, né? Tô o ganho também, né? Ele vai vir com aquele grave de fuzz mesmo. Aquele grave estragado, né? Boa. Vou voltar ele aqui pro meio. E vamos trabalhar com os... Com esses dois controles aqui, ó. Controle de ganho e controle de fuzz. Eu vou pensar em falar aqui da forma como eu vejo e da forma como eu tenho trabalhado. Sem coisas muito técnicas. Eu sinto isso aqui como o seguinte. A parte do ganho é o controle do fuzz. É meio que ao contrário, assim. Até que o Guilherme também me falou mais ou menos sobre isso. É um fuzz meio baseado no fuzz face, né? E aqui eu tenho o controle, então, do fuzz. Vamos pensar com um pedal de fuzz normal. E aqui eu tenho o controle do fuzz. Máximo. Máximo. Trabalhando bem com volume. Como limpa bem, dinâmico Como um fãs tem que ser Então eu estou como um fãs mesmo Não entrei com esse cara aqui ainda O ganho Vou trabalhar aqui só com esse ganho E vou trabalhar com os graves aqui Abriu Ele vai cortar esses graves E vai perder um pouco de ganho também Quando eu trago o grave Vai vir aquele grave sujão bem difuso Massa Então estava lá E aí, deixa eu diminuir um pouquinho E o que é esse outro fãs aqui? Na verdade não é um outro fãs Ganho e fãs O controle de um fãs tradicional seria aqui no ganho Então vamos pensar que eu estou trabalhando com Um fãs face Ou qualquer tipo de fãs O ganho é o ganho do fãs Esse cara aqui É como se fosse um estágio de ganho inicial Vamos pensar como um boost Mais ou menos Então você tem um boost Antes do seu ganho principal Então Sem ele Puxar aqui que está saindo Metade aqui desse boost Puxar mais Então o que é legal Não é simplesmente eu pegar um ganho e aumentar ele no talo Aqui você tem um estágio de ganho anterior Então ele age como se fosse um boost mesmo Um ganho Em cima de um outro ganho Então é como se você estivesse somando dois pedais Então você consegue mais sustain Enfim Inclusive você consegue ganhos absurdos Se você tiver um ganho no máximo aqui E o fãs no máximo Se eu ainda fechar aqui o shape Que ele vai vir aqueles graves mais fuzzy ainda E mais ganho Aí ficou Que ele vai vir Que ele vai vir Que ele vai vir fica muito né exagerei aqui mas enfim dá para fazer então você tem muita opção é tocar trabalhar e ver que você acha aqui vou fazer só um que eu não fiz vou zerar o ganho daqui seria o fãs e vou aumentar só esse estágio inicial de ganho fica meio um pouquinho aqui fica meio fica mais drive né inclusive com um drive animal certo então assim é mais ou menos uma visão que eu tenho sobre o pedal sem nada muito técnico mas da qualquer forma como eu venho vendo aí e utilizando beleza qualquer dúvida mais técnica aí entre em contato direto com Guilherme lá na colateral e ele vai falar certinho para vocês valeu